Tá piscando, men? Bom dia, galera. Tudo bem? Mais aqui um vídeo na série, né? Na estrada com o Faverani Pra gente aí, o próximo review aí da Favera Tabajarizinho Que a gente ia de A3 Sedan, né? Mas o Favera tá ostentando hoje Nós vamos de 60 e 80 aí, 2015 Aguardem! Pronto, galera. Mais um na estrada com o Faverani Hoje aqui a bordo de uma 60 e 80 2015 Zero quilômetros Olha lá, o carro rodou 18 quilômetros Saiu da concessionária e veio pra locadora Mais uma vez aqui na movida rente a cars, ok? E de cara, assim, você entra no carro e você sente um requinte, assim Muito superior ao da BMW Claro que a pegada desse carro aqui, né? É mais acabamento, é mais conforto O motor é mais mansinho, né? Motorzinho aí, 1.6 turbo, né? De 159 ou 156 cavalos Mas o carro é espetacular, cara Você liga aí aqui no reloginho aqui, ó O acabamento do carro, sensacional O volante, então, meu Deus Vamos que vamos aqui com a Andréia Tá aí? Fala oi, amor E aí? Duda, bora? Você gostou da Mercedes? Gostei Então vamos nessa É isso que tá piscando, bem